Longe de casa Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas Distante Do meu amor Será que ela está Me esperando Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de moça E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Não sei que vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei o que eu fui dizer Bye 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 A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma carta de um ouvinte que nos escreve E assina com um singelo pseudônimo De mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta Que no dia que seria o dia do dia Mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte Fugiu Desapareceu Escafedeu-se Oh, Arlindo Orlando, volte Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos E para choque duro E para choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos Um paraíso E meu amor vou te buscar Estou a dois passos Um paraíso E nunca mais vou te deixar Estou a dois passos Para o seio de sua amada Um paraíso